Sério, hoje eu peguei um cara no FIFA, Apocão, ele ganhava de mim, ele fazia um gol e ele deixava eu fazer um gol. Aí ele fazia um gol e ele deixava eu fazer um gol. Mano, até ir pra prorrogação, Apocão. Ô, louco, não. Aí ele fez o gol na prorrogação, Apocão. Ele deixou eu fazer o gol. Foi pros pênaltis e ele ganhou de mim nos pênaltis. Tá gravado, Apocão, tá gravado, tá gravado. Tá gravado, Apocão, tá gravado, velho.